Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O especialista que diagnosticou o seu problema de saúde, os medicamentos e os tratamentos não têm resolvido o seu problema. Começou com uma tosse, uma infecção, uma dor crônica e você está aí, impossibilitado de se concentrar, de estudar, de trabalhar, de administrar a sua empresa, a sua loja, os seus negócios, literalmente a sua vida está amarrada. Mas Deus me colocou aqui, eu estou falando com você, com você que agora está endividado, perdeu cliente, está desempregado por causa de um problema de saúde. Você que diz, bispo, eu tenho sofrido com ataques de pânico, ninguém da minha família tem um histórico, sabe, de surtar, de manifestar uma dupla personalidade, de ter ataques de pânico, fobia, e eu estou tendo. E não há nada que justifique isso, há. Não, não há nada que justifique, há sim. E eu estou aqui para lhe ajudar, como também o caso verídico da Layser, que vai falar com você, o Fábio e a Patrícia. Aumente aí agora o volume do seu televisor, do seu computador. Liga para este ente querido, para este familiar seu que você diz, caramba. Ô Júlio, você acabou de descrever a situação do meu marido, da minha filha, do meu pai, do meu funcionário, do meu vizinho, que inclusive está internado. Liga para ele agora, manda ele sintonizar aí o nosso programa Problemas e Soluções, porque nós vamos ajudá-lo. Aos domingos, a movimentação de pessoas aqui no Templo dos Maiores Milagres começa bem cedo. Afinal, é dia de concentração de fé e milagres. A concentração de fé e milagres faz parte da minha vida. Aqui nas reuniões, basicamente, nos apresentaram o verdadeiro Deus. Coisa que nenhum outro lugar, nenhuma outra religião, eu consegui até então encontrar. Participei de uma reunião, né? E através da reunião, eu saí de lá sem enxergar o mundo cinza. Depois que eu recebi a oração, o mundo já não estava mais cinza. Parece que tinha tirado um peso de dentro de mim. E é durante essa reunião especial, aqui no altar do Templo dos Maiores Milagres, que muitas pessoas aprendem a agir à fé para alcançar grandes milagres, como a cura física e espiritual, a libertação, a restauração da família, o batismo com o Espírito Santo. Eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e depressão. Os remédios, eles não conseguiam preencher o vazio e a tristeza que havia dentro de mim. Tive um problema em uma sociedade e, basicamente, eu fui à falência. Sair de recebíveis consideráveis para zero. E isso me levou a um certo desespero. E aí eu acabei me escondendo atrás das drogas, principalmente da cocaína. Eu sofria com uma tosse alérgica. Passei meses muito intenso, sem dormir direito. Não conseguia trabalhar direito. Não conseguia me concentrar no que eu estava fazendo, porque eu tossia muito. Era uma tosse seca, parecia que ia rasgar o pulmão, a garganta, era horrível. Fiz o uso de xaropes, corticoides, muitos remédios e nada solucionava o meu problema. Os médicos que eu passei, eles diagnosticavam algo muito raro, algo que não tinha como diagnosticar fácil. Eles queriam exames mais profundos e, enfim, eles não sabiam. Nunca descobriam o que estava acontecendo. Problemas familiares, financeiros, decepções. Uma doença que aparece de repente, sem diagnóstico, sem explicação. Com a vida cercada de problemas, a saída, a solução, parecia não existir. Foi quando uma simples atitude de fé fez a diferença. A intercessão de uma mãe, de uma esposa. A plena confiança em Deus. O uso da água viva. Antes mesmo da reunião começar, o bispo Júlio Freitas apresenta a água viva no altar. Água esta, consagrada em Israel, diretamente para o Templo dos Maiores Milagres. Essa água viva é símbolo do Espírito Santo. Jesus falou que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, referindo-se ele ao Espírito Santo. E eu vou consagrar esta água para que você leve uma garrafinha de água da sua casa para a Catedral da Fé, a Igreja Universal, o Templo dos Milagres, o Solo Sagrado. Eu vou estar na entrada para lhe recepcionar e colocar água viva nessa garrafinha que você vai levar e Deus vai operar milagres na saúde, no casamento, na vida econômica, na vida familiar. Vai trazer a libertação, mas sobretudo a salvação. A minha mãe, ela já fazia o uso da água, né? Ela já levava a água para casa e ela já me dava. Então, acho que já começou aí, né? Com esse trabalho de intercessão, né? A minha mãe buscando por mim, né? E quando eu comecei a vir, que eu comecei a trazer a água, consumir a água, obviamente foi mais efetivo ainda. Eu fui me libertando desses sintomas e, sem perceber, eu já estava livre desses sintomas. Também já não foi mais necessário tomar medicamentos psiquiátricos. Minha esposa começou a lutar por mim, começou... Ela já frequentava a igreja, mas começou a fazer votos, vir aos domingos, levar para mim a água consagrada. Passei a frequentar quase todos os dias e, com a graça do Senhor, eu consegui me libertar. Hoje, mudou absolutamente tudo, né? Eu me curei dos vícios, me curei da depressão. Estou fiel e recorrente na igreja, principalmente, que para mim acho que é o melhor. As perdas financeiras já foram revertidas. Minha vida hoje profissional é próspera, graças a Deus. E tudo mudou. Eu comecei a prestar atenção nos testemunhos que passavam na televisão, que eu ouvia participando das reuniões e eu comecei a acreditar no tratamento. E eu vi que aquilo estava próximo de mim e eu não estava crendo, porque eu já fazia o uso da água e eu não acreditava, eu não investia na água. O momento que eu começava a tossir, eu tomava água, eu não tomava mais o remédio. E aquilo foi trazendo resultado para mim. Eu não cheguei nem a voltar mais nos médicos, porque eu não senti mais nada. Não tossia mais, não tinha secreção nenhuma, não senti mais dor nas costas, dor nos pulmões. Eu não sentia mais nada após o uso da água. Deus precisa de você, não no sentido de que Ele tenha necessidade de você ou de mim. Ele é autossuficiente. Mas para Ele operar milagres, para Ele ficar em evidência, para Ele se manifestar, é necessário que eu e você participemos, façamos a nossa parte. Você também precisa de um milagre, de uma transformação em sua vida, na vida de sua família. Então esteja neste domingo junto a milhares de pessoas, aqui na grande concentração de fé e milagres. E não se esqueça, traga uma garrafa d'água e receba a água dos maiores milagres. Às sete e especialmente às nove e meia da manhã, aqui no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Não importa por quanto tempo você e este conhecido seu esteja sofrendo com problemas de saúde, que os remédios, os medicamentos não resolvem, vamos usar a fé a exemplo da Patrícia. Prepare aí uma garrafinha com água, porque neste domingo eu estarei na entrada aqui do Templo dos Maiores Milagres para lhe recepcionar com a água viva, consagrada à Santíssima Trindade, no Monte Hermon, no Monte da Transfiguração, aonde eu estive em dezembro deste ano passado, consagrando a Deus. Porque o Fábio foi liberto, exercitando a fé dos vícios que ele tinha nas drogas, bebendo da água viva, a água consagrada. Hoje, este homem é templo do Deus vivo, já não há mais vícios. E a Layser, que tinha síndrome do pânico e depressão, meu amigo, minha amiga, ouça com a devida atenção, a Palavra de Deus, ela é clara em relação à sua dor, à sua aflição. A vontade de Deus é esta, veja só. Livro de Salmos, capítulo 91, versículo 15. Ele diz assim, ele me invocará. Veja, é Deus falando, ele me invocará. Ele quem? Você. Mas eu? Sim. Mas eu sou católico, eu sou ateu, não importa, eu sou rico, eu sou pobre, não importa. Mas eu sou judeu, eu sou muçulmano, não importa. Mas eu tenho sido uma pessoa má, uma pessoa boa, não importa. Mas eu não tenho religião, não importa. Veja, está aqui, ó, Deus falando, olha, ele me invocará. Ele quem? Quem escolher, invocá-lo. Escolha aí, eu vou invocar a Deus. Diga, eu vou invocar a Deus. Você já invocou a familiares, a especialistas, a políticos, a amigos, até estranhos. Qual foi a resposta? Nenhuma. E quando teve, obteve, foi pífia, não resolveu o problema. Então ele disse, olha, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei, estarei com ele na angústia. Você está angustiado? Quando é que a gente sente angústia? Quando a gente se sente impotente diante de um problema, de um desafio, de uma situação que foge do nosso controle. Concorda? Pois bem, Deus sabe disso. Como é que é? Deus sabe disso. E ele marcou um encontro com você aí agora, no hospital, em casa, no presídio. Aonde quer que você esteja me assistindo. Goste você ou não, concorde você ou não. Então, a palavra de Deus é verdadeira. Ele diz, olha, ele me invocará no dia da angústia. Diz aqui, dela o retirarei e o glorificarei. Deus quer tirar você dessa angústia. Ele quer resolver esse problema grave que você está enfrentando. A exemplo destas milhares de pessoas que vieram ao Templo dos Maiores Milagres, mesmo angustiadas, mesmo aflitas, elas vieram. Fizeram uso da água consagrada e começaremos neste domingo, especialmente, exclusivamente, aqui no Templo dos Maiores Milagres, a água viva. Traga a sua garrafinha. A água consagrada, lá no Monte Hermon, onde Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos. Você vai ser transfigurado diante dos seus familiares, amigos e inimigos, que vão olhar para você e vão dizer, meu Deus, quem te viu e quem te vê? Aí você fala, é, meu amigo, isso é para quem busca a Deus. No Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800. E neste domingo, em todos os tempos da Universal, você também terá a oportunidade de exercitar a fé e ser liberto, curado dessa angústia para ser cheio do Espírito de Deus. Meu nome é Brenda, eu tenho 27 anos e eu sou ex-garota de programa. Eu tinha vícios, depressão e tentei suicídio. Após a separação do pai da minha filha, eu acabei indo morar sozinha e eu já usava droga, já bebia. E aí eu conheci o mundo da noite. E por conta das dificuldades que eu estava passando para criar minha filha sozinha, eu acabei entrando no mundo da noite como garota de programa. É para mim ter coragem para ficar com os clientes, eu comecei a fazer uso de diversos tipos de droga. Eu me senti suja, eu me senti sendo usada. E aquilo me fazia eu me automutilar. Então, para suprir aquilo, aquele vazio, eu me cortava. Sempre quando acabava algum programa, eu ia tomar banho. E eu me esfregava muito para tirar aquela sujeira. Tinha muitas vezes que eu cheguei a machucar a minha pele. Quando passava aquele efeito da droga, aquele vazio só aumentava. Aquela dor só aumentava. E era quando vinham as tentativas de suicídio. E eu queria matar minha mãe e minha filha. Então, eu tinha planejado tudo. Eu falei, quando eu chegar em casa, eu vou fechar a porta e eu vou matar minha mãe e minha filha. No meio do caminho, eu me joguei na frente do carro. Eu acordei, o carro estava em cima de mim. Até que teve um dia na boate que eu me ajoelhei. Eu tinha feito 17 programas e eu estava me sentindo muito mal. Eu estava machucada, eu estava sentindo dor. E falei assim, para Deus, né? Se ele existisse, me tirasse daquele lugar. Porque se ele não me tirasse dali, eu iria me matar. E foi quando eu tentei o suicídio tomando 45 comprimidos. E aí eu comecei a trocar de canal. E aí apareceu o canal que estava passando, Fala que eu te escuto. E bem na hora estava passando a parte da oração. E foi quando eu participei daquela oração. E ali eu consegui dormir naquela noite. E foi quando eu fui para a primeira reunião. Eu saí de lá com a esperança de mudar de vida. Eu comecei a ter vontade de querer largar as coisas que eu fazia. Eu acabei tendo uma discussão em casa, né? Porque minha mãe, ela não sabia o que eu fazia. E aí ela ficou me pressionando que eu tinha que armar dinheiro para minha filha comer, que não tinha nada para comer. E aí foi quando eu decidi ir para a boate depois de um mês na igreja, já frequentando as reuniões. Mas quando chegou nessa boate, eu vi que ali não era mais para mim. E foi a última noite que eu fui. Nossa, hoje é tudo transformado. Hoje a minha filha mora comigo. Eu e minha mãe, a gente tem uma proximidade. Hoje eu me amo. Hoje eu não penso mais em morrer. Hoje eu penso em viver. A minha família vem pedir conselho para mim. Hoje eu transmito vida para eles, para a minha família. Hoje eu tenho o que eu sempre procurei. Deus, Ele mudou a minha vida. Essa palavra se cumpriu na vida da Brenda. Um passado triste de dor, de abusos, de vícios, de promiscuidade, de violência, de egoísmo, vaidades. Mas hoje esta mulher completamente liberta e transformada porque o espírito da palavra do Deus vivo entrou na Brenda. E é o que vai acontecer com você, meu amigo. Neste domingo, traga a sua Bíblia. Traga uma garrafinha com água. Nós vamos fazer uso da água viva. A água consagrada no Monte Hermon, em Israel, onde Jesus foi transfigurado diante dos olhos dos seus discípulos. As pessoas vão ver a sua transfiguração. Não é uma deformação, não. As pessoas já viram a sua deformação. Mas agora as pessoas vão ver a sua transformação. A deformação é no exterior, derivada aos vícios, à doença, à miséria, à depressão, à vaidade, à promiscuidade, à corrupção, à incredulidade. Mas a transfiguração, que é uma transformação que acontece, é de dentro para fora. E vai acontecer quando você fizer uso desta água viva consagrada à Santíssima Trindade, lá no Monte Hermon. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Esteja conosco neste domingo. São mais de 12 mil pessoas buscando ao Deus vivo aqui neste lugar, na Zona Sul de São Paulo. E há um templo da Universal aí próximo da sua casa. Basta você acessar o site oficial universal.org barra localizar. E você vai obter o endereço da Universal aí na sua cidade, aí no seu estado, no seu bairro. Bem, há um pedido de ajuda, há um áudio enviado por um dos três espectadores do nosso programa, Problemas e Soluções. E a produção vai exibir, por favor. Eu chamo Renata de Ribeirão Preto. Eu não aguento mais sofrer. Eu pensei, tem, me matar. Me ajudem em orações. Por favor, mais três meses que eu não vou no Universal. Eu quero voltar, eu quero voltar para o Universal. Renata, nós vamos orar. Mas o que você tem que fazer é tomar uma decisão. A oração ajuda, mas é a decisão que muda. A oração ajuda, mas é a decisão de mudar, que muda a sua situação. Com vontade ou sem vontade, vá à Casa de Deus neste domingo. Leva uma garrafinha com água. Você precisa de libertação. Você precisa receber em posição de mãos, uma oração forte no alto da sua cabeça para arrancar esse espírito de depressão, de desânimo. Há três meses que você está afastado. Quer dizer, você perdeu o primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março. Estamos em abril. Agora é a sua vez. Fala, agora é a minha vez. Nós vamos lhe ajudar. Nós vamos entrar em contato com o pastor aí de Ribeirão Preto para que lhe acompanhe. E certamente, brevemente, você vai participar aqui do nosso programa Problemas e Soluções. Ouça, não esqueça de levar a sua garrafinha com água, hein? Vamos exercitar a fé. A água é um ponto de contato. O meu filho é um milagre vivo. Da morte para a vida, eu tenho esse milagre na minha família. De cura. Eu não sinto dor nenhuma. Eu não tomo mais as medicações. Eu não tenho mais obstrução nas artérias. De libertação. Ele tinha o vício de bebida, então nunca dava certo. Meu marido foi liberto dos vícios. De restauração. Um complexo, um vazio muito grande dentro de mim. Hoje não tenho mais complexo, medo. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Símbolo do Espírito Santo. Eu não sabia o meu valor. Eu aceitava tudo o que as pessoas me impunham. E eu me preocupava muito com o que elas pensavam de mim. Porque eu tinha aquela carência de ser aceita. Hoje, tudo o que eu preciso, eu recorro à presença de Deus. Eu vou até o Senhor Jesus e falo o que eu tenho que fazer. Consagrada pelo Bispo Júlio Freitas no Monte Hermon, em Israel, a água viva é um elemento sagrado. Um ponto de contato entre Deus e o homem. Nós vamos consagrar esta água, intitulada água viva, para que através da mesma, haja cura, libertação sua, dos seus entes queridos, dos seus conhecidos, familiares, daqueles que vão chegar na Igreja Universal com a garrafinha com água, símbolo do Espírito Santo. E eu vou estar na entrada, como sempre o faço, para lhe recepcionar juntamente com os seus. Interceda por quem mais precisa. Provoque o seu milagre. Eu bebi água do tratamento, eu falava para Deus, eu estou bebendo, meu Deus, mas é para agir no corpo dele. Ele voltou, ele acordou bem, ele não precisou de aparelho para respirar, ele estava curado. Junte-se a mais de 12 mil pessoas todos os domingos e receba água viva. A água que, aliada à fé, pode transformar a sua vida e a de sua família. Eu não fico sem minha água. Para onde eu vou, se eu viajo, eu levo a minha água e tomo de manhã e à noite. Traga uma garrafa d'água e receba água viva das mãos do Bispo Júlio Freitas, domingo, às oito e meia da manhã, antes da grande concentração de fé e milagres, aqui no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. A água que, aliada à fé, pode transformar qualquer problema em milagre. Não adianta vir, pegar a água, levar para casa e achar que aquilo não vai resolver. Você precisa usar a sua fé. É assim que fica o Templo dos Maiores Milagres, quando fechamos os nossos olhos e abrimos o nosso coração, a nossa alma e invocamos ao Deus da Bíblia. Os céus são abertos sobre nós e bênçãos sem medidas são derramadas na vida espiritual, na vida familiar, na vida sentimental e, sobretudo, o derramamento do Espírito Santo. Esteja conosco neste domingo, às 9h30, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Meu amigo, pare de dar desculpas e comece a crer em Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Toda semana, os grupos de voluntários dos projetos sociais do Templo dos Maiores Milagres realizam trabalhos voluntários aqui na Zona Sul de São Paulo. Neste domingo, foi dia de FTU, Força Tim Universal. E aqui, no Templo dos Maiores Milagres, os tins aprenderam sobre a guerra dos mundos, que aquele que ama o mundo não pode amar a Deus, pois ambos não podem estar juntos. E na quarta-feira, as crianças que estiveram na Escola Bíblica Infantil participaram de mais uma dinâmica do projeto EBI Descubra, onde, separados em duas equipes, eles tiveram que descobrir, através de imagens, qual personagem bíblico se referia aos desenhos apresentados. Ao descobrirem que tudo se referia a Moisés, as crianças tiveram a oportunidade de relembrar sua história e como ele atendeu ao pedido de Deus. No sábado, aconteceu no Templo dos Maiores Milagres o evento Movimento Especial do Grupo Caleb Universal, onde vários projetos sociais foram apresentados. Os participantes receberam atendimentos de advogados, psicólogos, oftalmologistas, esteticistas, massagistas, cabeleireiros, manicures e puderam também fazer ginástica e artesanato. Mas o importante, além do cuidado físico, foi o cuidado da alma. Na ocasião, o Bispo Júlio Freitas pregou sobre a importância de colocarmos nossas tristezas e angústias nas mãos de Deus, para que Ele transforme em alegria. Se você já sentiu vontade de ajudar pessoas levando uma palavra de motivação, de fé e carinho, aqui no Templo dos Maiores Milagres, você pode realizar esse trabalho voluntário, que além de ajudar o próximo, ainda faz um bem danado para quem pratica. Se você ficou interessado e quer multiplicar a palavra dos céus a quem precisa, saiba como ser um voluntário buscando mais informações no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Se inscreva no Templo dos Maiores Milagres,